Deixa eu ver Dá sim, olha lá, sentado Ele cabe, hein, velho Só isso aqui, todo o resto é vendido Vendeu tudo? Olha, mostra ali quantos tem Que loucura, cara Olha, cara, olha o tamanhinho, caralho Eu gosto assim, cara, olha o portátilzinho Olha isso aqui, japonês Olha a tela Vamos entrar? Meu Deus do céu Fala, Rodrigão Aqui quem está falando é o Július Um grande abraço pra você Ah, e essa mensagem custou 50 centavos E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um blog do Rodrigão Seguinte, estamos aqui numa loja de RV Quem acompanhou o vídeo de ontem, de duas horas, tá ligado Que a gente tá continuando esse vídeo aqui Meu, agora a gente vai continuar o vídeo Nossa, tá tudo embalado, tô cansado, rapaziada Então se você é novo, tá chegando agora nesse canal Por favor, nos dê essa chance e se inscreva aqui nesse canal Moleque, o atingir graça Like, comentário, ajuda demais No meu Instagram, Rodrigo.Veronese Estou mostrando tudo pra vocês antes de acontecer aqui nesse canal São aproximadamente seis e pouco da tarde É isso mesmo, ó A gente tá aqui, tá ligado? Numa loja de RV Na verdade, essa loja é imensa Só que a gente parou agora O japonêsinho tá ali, o gnome A gente parou agora Nesses RVs aqui, ó Que são vintage, tá ligado? Olha que bonitinho Ô Gui, esses aqui é mais caro Ah, tá aberto Ele já Mano, já vou começar a tour aqui já, velho Olha outra coisa pra não comprar, hein Gostoso, hein, papai Hein? Viajar os Estados Unidos com um desse Não tem um desse, hein Hã? Entrar pela primeira vez Você tá aberto, Gui? Tá aberto Olha isso, cara É a primeira vez que eu entro Eu também E cara, eu fico de careta Porque ele é mais caro que os outros ainda, cara Acho que o acabamento por ser vintage, tá ligado? Vamos entrar todo mundo Olha, cara, bancão de couro Será que não tem luz aqui não, Gui? Não sei Não deve estar ligado Nossa Não deve estar ligado, não Ah, tá assim Agora não sei quando desligar Nossa, ligou o bagulho e não sabe Olha que bonitinho, cara Em japonês, dá pra fazer uma resenha aqui? Tem uma TVzinha ali? Hã? Eu já fico olhando procurando O que eu quero fazer comida, ó Aqui dá pra fazer comida também Pera aí, pera aí, pera aí Não, realmente, olha O acabamento é diferenciado mesmo, cara Olha, a grande diferença desse aqui A grande diferença desse aqui pros outros É a coisa que tá de janela Ó, aqui em cima tem uma janela Aqui tem um lugar pra entrar Mar Aqui, ó Paredão de janela Imagina você parar perto do... Caraca, moleque Nossa Não, parar no... Quanto? Janelinha aqui em cima Olha isso, cara Aqui Rapaziada TV Geladeira Quantas pessoas aqui, seis? Esse aqui não Fechou um pouco menos Tem um quarto Já tem o valor dele? Tem Quanto? 80 mil 80 mil? 80 mil Subiu tudo isso, cara Não, aqui é o preço dele Esse é o mais caro Cara Tudo porque é de alumínio? Tudo pelo caso do acabamento? Se é dólar ou reais? Por favor Responde que é dólar logo 80 mil dólares Pensa no meu comentário Se é dólar ou reais? 80 mil dólares um desse daqui Nossa, achei muito caro Essa geladeira é a geladeira a gás Por que geladeira a gás? Porque você não precisa do gerador Pra rodar ela Então um dia antes de viajar Você liga o gás Liga a geladeira Já começa a ficar gelada Caraca, hein? Olha o japonês Tá fora de cogitação Para comprar um desse Deixa eu ver Dá sim Olha lá Sentado Ele cabe aí, velho É pequenininho, cara Então tem dois lugares Para tomar banho Mais janela aqui Não, cabe todo mundo aí, velho O que é isso aqui? Outra banheira? Então passei, passei Aqui é só chuveiro Tem um negocicinho para sentar Então vai para lá, japonês Nossa, isso aqui é top, velho Mas não tem coragem De pagar 80 mil um desse Nossa, quanta janela, cara Imagina Tá fechada aqui atrás Imagina o que é fechada Fechada aonde? Atrás Caramba Como assim tá fechada aqui? Atrás da janela Atrás da janela Ah, tem a janelona ali Apartamentozinho, galera Olha isso, cara Meu Deus Você pode ficar aqui uma semana Fácil Aqui fácil Vai condicionar Torã, né Não, tem integral Olha, cara Pelizãozinho aqui também Caminha Olha o banheirinho Ah, separado, cara Olha, tem um espelhão Mora fácil Não dá para morar fácil? Não dá Hã? Morar só Caraca, velho Olha, tem mais um armário aqui Caramba, mano Olha que legalzinho, velho E ele é gás, Gui? Esse aqui é Caramba, velho Que lugarzinho top Ó Sai na escadinha Escadinha aqui, pá Chinelapinha Uau Olha o japonês Mas quer que eu te falasse uma coisa? Não, pago 80 mil dólares nunca nesse aqui Vai ter isso aqui, ó Hã? Ah, prefiro a lanchona, né? Também prefiro Cara, olha lá Que legal, cara Olha, tem um pequenininho ali que eu beijou Aquele ali, ó Pequenininho, ó É? Esse aqui é do maiorzão Esse aqui é maiorzão Deve ser mais caro Mas ali tem outro ali também, ó Hã? Não, sorry 76 mil Mais taxa, né? É, 76 76, cara Olha isso, cara Eu queria ver um pequeno, cara Eu queria ver um pequenininho Ok, pergunte um pequeno pra ela quanto que é Caramba, velho Caramba, velho Tá open Vamos ver outra, rapaziada Mano, caro demais, cara Meu Deus do céu Tem coragem, japonês? Ah, papai Bota a enquete aí 80 pila Tu compra essa Não compra Ou tu compra aquele aviso Não, mas é o seguinte Pessoal, a gente tá vendo esse modelo aqui Mas tem modelo muito mais barato que esse Sim Porque esse aqui é tudo personalizadinho Antigão É estilo antigo, né? Ele é super inovador Como vocês viram por dentro Vintage É vintage, né? É verdade Mas olha esse aqui Ó, ficou bem, ó Pequenininho esse aqui, ó Olha esse aqui, cara Olha esse aqui é pequenininho, cara Caramba Hã? Tá bom Deixa eu ver Tá Olha que eu beijo Entra aí Deixa eu ver Olha que filé, cara E aqui acho que vira a cama, ó Aqui tem uma salinha Puta, mano Não dá pra ver nada aqui Não? Quer acender a minha luz também? Acende essa luz aí Só pra dar um 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 No bagulho Oh, demora pra escolher Isso Puta, que luzinha Mais vagabunda Essa é pra ver sua cara, né? Dá que te usar como Lanterna Deixa eu ver aqui É, rapaziada Não, não vai lá não Tá granulando demais Será que não tem luz aqui Pra acender, cara? Possível Hã? Esse banheiro aqui Outro banheirinho Ah, esse aqui já tem um cargador É, esse aqui já é Esse aqui é perfeito, cara Sofazinho É, com a dois assim Caminha É, ó Dá pra te viajar Nós dois, Rodrigão Não dá não? Porra, engata aqui, ó Lugar pra fazer comidinha Caramba Tá muito escuro, cara Putz, isso devia ter uma luz, né, cara? Os dois seguintes não sabem Não? Não, né? Então deixa Tem um conservador, né? Ai, meu Deus do céu Eu devia ter trazido uma câmera decente, né? Mas é bonitinho esse Ó Esse pra mim Que era o tamanho ideal, japonês Esse é o tamanho ideal pra mim Engata no seu carro, né, velho? Hã? Engata no seu carro aqui, ó Facinho Achei muito fácil O sistema de engate aqui, ó Sistema de engate Ainda tem o gás aqui Só que eu prefiro aqueles mais Outro modelo Modelo comum mesmo, cara Nada desse tipo de trailer aí, cara Olha isso Hã? Mais caro, né? Ô Gui, você perguntou pra mulher Quanto que era o pequeno lá? 130 esse 130 mil? Esse aqui usado Usado ainda? Esse aqui tá usado 130 Aquele segundo ali Do lado que você viu 80 e poucos 80 e poucos, cara? Upper 80s Então tipo 89 Nossa O que você tava lá em 60 Usado O que eu tava pequenininho lá em 60? Usado Cara, e ela falou que tem disponível? Só isso aqui Todo o resto é vendido Vendeu tudo? Olha, mostra ali quantos tem Que loucura, cara Tudo vendido, cara Loucura O japonês Tá 60 mil, cara Aquele que não estava E tava pequenininho ainda, cara Olha isso Pra você ter uma noção Sabe? Você conhece o nosso O menor, não o grande Sim A gente pagou 30 30 mil e é Cara, só por causa do modelo Já com o carro Já com tudo Ah, credo, velho Eu achei bonitinho esse daqui Mas 60 mil, cara Será que é por causa do alumínio? Não é possível, cara Eu queria acender essa luz Aí, cara Não acende aqui Tá vendo? Aí, ó 60 mil, cara Legalzão, né? Não, é bonitinho pra caramba, mano Um sofazinho e tal É o suficiente Aqui embaixo tem as paradinhas Tá bonitinho 60 mil, cara Até uns 30 eu acho que eu pararia aqui Hã? Até uns 30 eu acho que eu pararia aqui 30 mil aqui? Ah, também acho que vale a pena 30 mil Até que você moraria fácil É Cama bacana aqui Outra cama ali Tem cama Mas aqui vira uma cama também, né? Vira, fica flat Aqui tá de boa Aqui tá de boa Não abre atrás Não abre atrás, é? Mas 60 mil você pagaria 60 mil? 60 mil dólares, cara Comprou da lancha Olha que geladeirinha, filho, é? Fogãozinho Abre aqui assim, né? Pô, não, eles são bem chatos Ah, tá geladeirinha e tal Pô, cara, 60 mil Tá maluco E é o detalhe Usado, tá? Esse aí é usado também? Hã? Sim Usado também Mas esse tá novinho Esse tá novinho Tá com cheiro de novo ainda, Gui Ah, Gui, tem um negócio ali de ligar, ó Mas ali, ó Agora você tá na rua Como você quer usar? Ah, tá Então não tem gerador Não tem gerador? Caramba, rapaziada E aí, Gui, se queria comprar Vai querer comprar ainda? Esquece Não, eu achei que, tipo Olha aqui, quantos tem aqui Eu falei, não, legal Vamos lá ver, conhecer alguns Tem umas opções de novo Tem uma promoção, coisa assim É, chegou aqui tudo vendido Caramba, que loucura, cara Usado tá 130 mil E ruim ainda Que loucura, cara Não, escuro, você não viu? O chance aqui Que tem bastante janela Bastante vidro, coisa assim A gente entra num 130 mil Tudo fechado, escuro Credo, velho Não vale Como que pode, cara? Coloca a enquete no story aí Ah, vou colocar 80 mil dólares Você compra uma lancha dessa Ou você compra um heavy desse É, rapaziada Até pra entender aqui Tipo de vídeo que eles querem Não esquece de comentar Não esquece de comentar Ele é um youtuber já Ele não sabe Dá um comentário aí Rapaziada Ó, é 80 conto Um barco desse aqui E um bagulho desse Pelo amor de Deus, cara Só isso aqui, 60 conto O cara tá fora de baralho Tá maluco, filho Comprei nunca Mano, olha isso aqui Para que rapidão Sapanem, vê o bagulho, mano Pula lá pra aquele outro lá Que é o... Aqui sim Agora sim Prefiro esses daqui Além de ser mais bonito Eu acho mais bonito ainda Aqui sim Ó, agora sim, papai Tamo em casa Eu sei que a qualidade tá ruim Ó, aí sim, ó Aí sim, japonês Sim, papai Vem Aqui tá pra nós, ó Ó os bujão de gás, hein Ó, vamos ver se tem um aberto aqui Ó, esse pequenininho aqui, ó Aí sim Ó, outro pequenininho também, ó Vamos ver aqui Esse tem de gatar, será? Esse tem de gatar também, mano Mesma coisa Ó, todos ficam abertos Aí, ó, que bonitinho Deve ser usado, ó Ó Aí, ó Aí, que belezinha, mano Eu sei que tá escuro Hã? Parece que tá até mais claro Ó, esse é bonitinho Bonitinho, cara Olha aí Deixa eu acender a luz Não Acende a luz de fora Tá aqui, tem a luz de fora Aí Ah, papai Ó a caminha Ó, chega aqui Tem uma caminha Tem uma mesinha aqui Tem um banheirinho aqui, papai Olha que suficiente Tá ligado? Ó, com banheiro ainda É japonês E é usado Certeza que é usado Não é novo Ó Esse aqui tá top, hein, cara Pequenininho Arconchegante pra caramba Ar-condicionado Tudo Eu tô Olha o condicionadão aqui, ó Olha o condicionadão aqui, ó Olha que filézinho, cara Esse aqui deve ser até mais barato, cara Olha aqui Aqui vai ter uma Uma Um toldo aqui, ó Pra luzinha, ó Olha aqui O tamanho Super suficiente Dá pra morar fácil Que ainda não comei Mano Ó, um toldo com laser ainda, cara Vou pagar, ó Com laser Esse aqui tá filé, mano Esse aqui deve ser barato, hein, cara Ó Esse aqui tá E é muito mais barato Eu sou mãe também E é muito mais barato Olha, tem vários Tem aquele ali também, mano Olha como tem vários O japonês tem um ali pequenininho Chega e cola aí Ó Suficiente também E é muito mais barato, ó Tô louco pra saber Como é que é aquele ali, ó Depois eu vim ver esse daqui É, o vermelhinho Olha que bonitinho, cara Deve tá aberto também, cara Eu gosto de coisa compacta Esse aqui também já é bem compacto, ó Cara Olha aqui O assinamento grandão, japonês Olha que bonitinho, cara Tem todos os tamanhos, eu acho Olha, cara Olha o tamanhinho, cara Ah, eu gosto assim, cara Olha o portátilzinho Ah, velho Mas olha aqui Tem banheiro, tem tudo Olha aqui, japonês Tem banheiro, tem cozinha Tem, tem cozinha, tem tudo Cola aí É usado ainda Olha aqui, cara Banheiro, tudo belezinho Quer mais que isso pra quê? Tudo que você precisa tá aqui, cara Olha isso, japonês A light tá desligada Mano Mas olha isso aqui Japonês Senta aqui na resenha Ó Ar-condicionadinho Torando Vai gastar tanto de ar-condicionado É Pequenininho pra caramba Dorme, dorme aqui Vira uma cama de casal Vira uma cama de casal aqui Com som, tal, tudo Faz comidinho aqui Faz comidinho Faz um sushi aí Dá um cagão aí Dá um cagão aqui Olha, mano Tem... Olha, mano Suave, hein Gostei, papai Essa aqui Essa aqui pra mim é um dos melhores, mano Ó, fogãozinho Tá aqui de repente Esse é o Júlio Ó, ouvindo o somzinho Papai Gastando pouco Levinho, portátil Onde você for Tá ligado? Amarrar na caminhonete, mano Olha que filé Olha esse aqui que filé, velho Hã? Olha isso, cara Rapaziada, vocês preferem o vermelho Ou preferem o prata? Hein? Meu irmão Olha aqui que bonitinho, cara Pequenininho E essa é a mesma coisa? Deixa eu ver Deixa eu ver, coberto Sabe aí Usado também, certeza que é usado Mesma coisa Mas branquinho ainda Olha aqui Mas isso pra quê, cara? Tem que ter um Televisão ali Um banheirinho Cinza Ó, bago de som Mano, isso aqui dá pra dar um rolê louco, hein, cara E não deve ser caro Pelo amor de Deus, isso é caro também, né, cara? Ó A gás Depois vende, né? Depois vende Mas olha que belezinha, cara Apesar que eles são chatos com esse negócio de modelo, né, cara? Então é capaz de ser um pouco carinho, viu, japonês? Será? Por causa do modelo, do design Essas coisas são cheias das graças, mano O design é chique, né? Aham Parece uma cápsula Cara do céu, cara Que top, mano Eu sou muito mais esse daqui Eu sou muito mais esses Além de ser mais barato, tá ligado? É Tô colocando o preço pra vocês aí Além de ser mais barato, coberto Mano, é mais portátil Você passa no posto Você não tem problema de virar, tá ligado? Que dá pra um cara sossegado ali Até pra viver o bagulho, mano Não, bora Tem gente que vem na América Eu conheço Que você não tem noção, mano Vive dentro de carro, cara Viveu dentro de carro Já tive essa experiência De morar dentro de carro Com filho ainda, tá ligado? Eu vi várias histórias já, rapaziada Ih, conheço muita gente Ih, a gente vê cada coisa na América Olha esse aqui que bonitinho também Cabei Outro pequenininho também É muito mais barato que o outro Ó Esse daqui também é usadinho Esse já tem mais altinho Ó, deixa eu ver se tem Olha, tem black splash tudo aqui, ó Olha, Nicobain É, meu amigo Ó Não tem luz aí? Tem um TOC-CD aqui usado também Esse é legal, hein? Light Não sei onde que liga aqui Cara Bem, ela vai checar o preço ali De quanto que é Chegou aqui Você viu que o Nicobainense tava ali É Vendo o preço ali Ela pegou É uma educação, né? Educação Veio de carrinho pra saber o preço Não, mano Ela falou pra gente Que é 25 mil dólares Aquele pequeno que a gente viu É um pequenininho Gui 25 mil dólares Achei caro ainda, cara Subiu Não era esse preço aqui antigamente, cara Antigamente era 14 mil dólares, velho É Mudou Fato, fato, fato Eu vi na loja aqui do lado Dois anos atrás Foi esse aqui Recebeu no tamanho Legalzinho 12 mil dólares Era 12 mil dólares Não sei quanto que é hoje Agora deve ser uns 30 Caramba, mano Que loucura, cara Que loucura Tá tudo mais caro, né? Não, não Eu não fico assim, cara Você anda filmando aí Sabe, eu fico tenso Porque Beleza, pode estar caro Subiu, crise louca A gente tá vivendo Mas o que eu fico mais Sem saber É que não tem disponível, cara O povo comprou tudo Aquele vermelhinho que a gente viu Tá indisponível Aquele tá disponível Tá disponível, é Mas, mano Não tem pra comprar, cara Meu Deus Vamos lá, vamos lá Qual que é o Gui vai ver agora? Agora a gente vai ver uma van Uma van? É o RV É mais caro ainda, né? É, é o compacto do compacto Você pode atravessar os Estados Unidos inteiro com ele Com ele, né? Porque ele é bem versátil Você pode parar em qualquer lugar Isso é bom Rapaziada Eu não entendo, cara Quanto menor Mais compacto Mais caro Tá ligado? Vamos seguir ela aqui Ela vai levar a gente ali Ah, moleque Classe B e Havan Classe B e Havan, né? O seu é classe C, né, Gui? Que você tem, né? Você tem o classe C também, né? Classe A e classe C Classe A é o busão Aham E o classe C É o caminhãozinho É, exatamente É o caminhãozinho Caramba, velho Que loucura, japonês É É assustador, cara Será que isso Nunca vai baixar, cara? Imóvel, beleza Que imóvel valoriza mesmo Mais carro, cara Mas acho que é um reflexo geral Da economia, né? Meu Deus do céu, cara Que absurdo Triplicou o valor das coisas, cara É assustador, rapazi Assustador mesmo, mano Vamos ver se muda esse negócio aí Tá ligado? E pelo amor de Deus Olhava trailer dois anos Antes da pandemia Já põe isso Você esperava que ia ser quanto Aquele lá? Aquele lá? No máximo os 14 conto No máximo 14 mil dólares 25, né? 25 mil dólares 25 mil novecentos É, usado, né? Ele vai chorar pra você ver Não, e é usado, Gui Ah, é usado? Usado Usado, cara Não, e vai chorar pra você ver Cara Eu sempre fiz vídeo Aconselhando a galera Pô, galera Mora em trailer Mora em trailer Mas isso dois anos atrás Tá chegando agora Olha uns vídeos anteriormente Pra você ver A gente mostrou no RV Eu lembro Aquele vídeo, Gui Que a gente fez Lá no RV Quando você comprou ele 25 mil dólares Na época Foi, foi pra mim Agora ele até uns 50 já Meu Deus, rapaziada Não sei onde que vai parar isso, velho Mas enfim Tamo aqui E a gente vai ver Uma van agora? Tentando ver uma van ali O cara já parou A mulher ali já Olha lá Olha esse tamanho aqui Olha esse grandão, cara Então, mano Vamos chegar lá na frente ali Vamos ver Qual que é o que quer ver Quanto que é o preço, Gui? Esse daqui é 170 170 A diesel A diesel A não diesel é 120 100 e 120 De 100 a 120 De gasolina Prefiro a não diesel Eu prefiro a não diesel também Óbvio, não tem Por que que eu disse É mais caro, então, será? Eu acho que a Em teoria Eu acho que é mais força também Não, mas é que o produto É mais caro E não é 4x4, né, Gui? Não, não todos Nossa Olha a coisa linda Olha a coisa linda Esse daqui Esse daqui Qual? Esse daqui Isso aqui é 100 e pouco? Aham Olha a perfeição do couro Vê se essa ideia é do couro Exatamente Olha como foi trabalhado Pelo amor de Deus, cara Eu sei se comparado com o Brasil Ainda tá barato Mas, meu irmão Hein? Ah, não pago Eu não pago mesmo Quanto que você não paga? Eu não pago nem 50 mil nesse aqui Quanto que você não paga? Chuta Quanto que? Quanto que você não paga? Não, 115 mil Você não paga 115? Não pago nem a pau Se fosse muito caro Quanto você ia achar que fosse? Muito caro? Já pra mim já tá absurdo Se fosse 59 mil Eu já ia achar caro Quanto? Eu acho que tá 200 214 mil Ah, não Perderam o controle de tudo, mano Não, tô dando um save Isso aqui é um descontinho ainda De 11 mil Olha que beleza Olha o preço O preço é 225 Os caras tão fazendo um descontinho de 11 Ah, não é brincadeira E é zero? Tem gente tomando banho aí, será? É zero? Tá ligado Acende a luz aqui Não, tem que ter ouro aqui Pelo amor de Deus, cara Tem que ter ouro Não As louças devem ser em barras de ouro Ô, Gui Isso aqui antes da pandemia Deve ser o quê? Uns 150? Nossa, Deus do céu, cara Eu sei que a gente ganha dólar E gasta dólar Mas, meu Nossa, é bonito, hein, cara Olha esse painel, Gui Duas telas ali Não, não tem que falar Não tem que falar Bancão de couro desenhado E você leva a assinatura da Mercedes, né, galera? Não, é Mercedes é Mercedes, cara Ó Ó, tem outra telinha aqui embaixo Não, é sem comentário Sem comentário Olha, cara Deixa eu ver Esse couro deve ter sido feito com os alces australianos Não, é Certeza Olha, uma telinha tudo digital E morreram de morte natural É Você tá louco, mano Olha, não cabe ninguém aí, cara Já tá aí, já tá aí Você tá louco Tem uma televisãozinha aqui Para, para, para Só pra não ser chato Não cabe ninguém Só o japonês que não cabe Ó O japonês cabe aqui, ó O gnome cabe aqui fácil Pra quem faz esse banquinho? Nossa, mano Tem uma geladeira Deixa eu ver se aqui tem Esse banquinho não tem razão Diamante Banheiro de diamante Meu Deus, rapaziada Ok, beleza Que é Mercedes Tudo bem, mas Os caras perderam o controle geral do bagulho, feio Olha aí Perderam o controle, mano Não é 4x4 Eu sei que é bonitinha, tá ligado? Ó, japonês Tudo digital Nossa, tá mexendo no bagulho Apertei sem querer Liguei ar-condicionado, eu acho Olha aqui, ó Olha aqui É? Olha aqui Olha lá Olha aí, rapaziada Ó, virou a cama aí Olha isso Rapaziada Ó, virou a cama aí Pelo menos isso, né? Ô, que legal Gui Parar num pico na Califórnia E abrir essas portas aí É, maluco É, japonês Não sobe Eu acho que nem se eu for milionário Tem um storage aí Nem se eu for milionário Eu vou comprar um bagulho desse Eu não tenho coragem, pai Nem se eu tivesse dinheiro Nossa, muito dinheiro, né, cara? 200 pau Tava doido, mas Um pouquinho Já comprei a casa inteirinha Rapaziada do céu Isso aqui fecha Você tem coragem, Gui? Pagar 200 e pouco aqui? 100 e hoje pra cá Tá pra ver 200 Nossa Tava doido, cara O bom que é tudo aqui Portátilzinho, né? Tem que ligar, né? É Tem que ligar, né? Essa aqui tá 183 A maior brancona tá Está aí, mano Ó Deixa eu ver É 30 mil dólares baratos É o mesmo Tem que ligar, como você está? Olá Quanto você tem que ligar? Entre os dois? Ah, é que vai ser Tem uma coisa Só o Tem um maluquinho ali Não tem coragem nem a pau, mano Cara Japonês Chocado Como subiu o preço das coisas, cara Não, eu que tô acostumado, mano Deixa eu ver quanto é aquela ali, ó Chega aí Eu que tô acostumado, japonês É pagar Pesquisar preço de RV Antigamente 189 dólares 189 dólares 189 mil Aí a gente tá cansado do passeio 189 dólares eu comprado, hein, papai? Aquilo ali que bonitinho, ó Japonês Vamos pro nosso mesmo Vamos, japonês Vamos pra nossa realidade Vamos pra nossa realidade Isso aqui tá fora da realidade Foi um dia um sonho Ali, papai Um daquela ali Nós encara Não é não Não, ali é pro Gui Ah, mano Tem um pequenininho Mas deve ser mesmo preço Ah, deve ser mais barato Porque aqui lá é personalizadinho E tudo 25 mil dólares Talvez isso aqui ainda compense, tá ligado? Mas quer que eu te falar uma coisa? Mesmo assim, eu acho que ainda compensa Do que pagar aluguel, cara Tá uma crise O aluguel também subiu Tem um aluguel Dois contos de aluguel Que tão pagando Ah, alugue um terreno, né? Olha aí Nossa, esse aqui é menor que o outro Tem um quarto ainda, japonês Esse é um quartinho Aí não é possível que tem banheiro? Tem, sim Acho que tem Quer ver? É uma cama? Não É só quarta Ah, não Aí não tem graça Vai cagar onde? Vai mijar onde? É, aí é só pro Vucu Vucu Não, é? É só pra dar uma Dá umazinha aqui, ó Aí é só pro... Não, não Se tivesse um banheirinho Aí seria filé Ainda prefiro aquele lá Porque tem banheiro É Ou pratiado É, mas é pequenininho Bonitinho, né? Tem porta do lado, pai Hã? Tem porta do outro lado Japonês, tô precisando Dá uma mijão Acho que vou entrar lá Dentro daquela loja Vamos lá? Vamos lá Vamos por aqui, ó Talvez a gente ache Até alguma coisa lá também Acho que não pode ir pra frente É pela frente Vamos botar pela frente, então, é Tá carregando Tá carregando, é Esse aqui Esse aqui tem banheiro Hã? Vamos abrir esse aqui Ah, esse tem banheiro Tem luz aí? Vem Não? Não Ah, então não tem nem como mostrar Tá escuro, pô Vamos entrar ali, mano Vou usar o banheiro dos caras ali, velho Olha aqui, japonês Tem tudo aqui Clarinho Nós procurando pra entrar Será que tem como entrar aqui? Tá aberto Tá, tá aberto Vamos procurar um bathroom aí Olha que japonês Olha o nível do bagulho Olha, olha isso daqui Olha isso aqui, cara É Meu Deus do céu É, Kobe Será que tem banheiro aqui, mano? Hã? Olha isso aqui, japonês Olha a tela Vamos entrar Meu Deus do céu Nossa Caramba, moleque Olha essa tela aqui Dessa tela Caramba Com lareira É, japonês Quem tem dinheiro É diferente mesmo, né, cara? Olha esse cheiro Olha essa cozinha, cara Olha o tamanho da cozinha Meu Deus do céu Olha o banheiro Tudo Caraca, velho É, Kobe Olha esse banheiro Meu Deus Não sei nem abrir essa merda aqui, velho Olha isso Nossa, é pra frente que abre Pra trás, né? Pra trás, sei lá Olha isso, pô, Neis Olha o cheiro, cara Ainda bem que não tem ninguém aqui pra encher nosso saco Olha isso aqui, ó Geladeira Nossa, gigantona Gigantona Porta do... Olha só, cara Lavanderia Eu tô colocando na tela aí Não sei Vou pesquisar no site E meto na tela Lavanderia Se aquele lá é 220 Porém Eu tô falando pra você Quanto melhor, mais caro Esse aqui deve ser uns... Uns... Quase um... Quatrocentos Ah, eu acho que é mais de um... Quase um milhão Será? Tudo isso? Eu acho Eu acho Porque você tem uma casa portátil Dessa daqui de luxo É uma baita casa Olha aqui Olha o espaço É A galera tá vendo aí Dá pra ter uma noção, tá ligado, mano? É top Olha essa frente aqui, japonês Nossa, aqui é top Olha, pega essa visão É uma casa mesmo Ó E o luxo, cara E o luxo Olha o cheiro É, pô, nês Vou te falar, viu? Eu não sei, não Acho que nunca a gente vai ter um bagulho desse Mas a gente pode nunca falar nunca, né? Nunca diga nunca, papai Não é não? Caraca A gente pode não querer Vem aqui, chega aí Vamos ali no... Da frente ali, ó Olha isso aqui Isso aqui já é bonitinho Esse aqui não deve ser caro, não, cara Esse aqui não deve ser caro, não Da Olímpia Também é bonitinho, japonês, ó Vamos entrar aqui Grande também, tá? Não é luxo Aqui tem um quartinho já de cara Não é luxo, mas, ó Olha isso Duas camas aqui, ó Geladeira Ó, aqui já tá meio até filé, hein? É Ó O que você achou desse? Gostei Tamanho bom Olha, tem duas caminhas aqui de... Duas caminhas, banheiro Ó lá Ó o banheiro grande, cara Legal, né? É, isso tá muito bom É, vamos vazar aqui Só vamos ver Vamos ver que a gente tem nosso saco já Vamos embora Olha a lareira, tal, tudo Duas portinhas Olha que legal Bonitinho, né? Top Olha, cober Vou te falar uma coisa Isso que a gente tá vendo aqui agora Mas ele deve ter tanta coisa aqui nele Que eu vou te falar, viu? Rapaziada Acabando de perguntar o preço aqui Chuta Você pode acertar, papai Você pode Quase acertei Quase um milhão Oitocentos mil dólares Cara Mas olha Mas, ó Olha esse... Ah 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 Em vez de eu comprar um duzentos aqui lá Eu pago oitocentos desse aqui Ah, esse dinheiro Porque eu vou comprar um negócio de duzentos Pega isso aqui, né? Ó, os caras tão indo embora Mano Que luxo, hein, japonês Que luxo, cara Esse aqui é oitocentos mil dólares No Brasil deve ser uns... Vim, não tem, é Não tem Não deve ter saída pra isso Cara do céu Aquele de duzentos pro de cento e oitenta Ah Uma é de bateria Uma é propano Eu vi ela falando que é gás, né? É Não, propano É o gerador Gerador Um é bateria que solar E usa o próprio motor pra carregar E outro é um propano Pra poder gerar energia Nossa Esse aqui é muito mais bonito Mais robusto Esse aqui é usado? Novo Novo? Por que ele é mais barato Do que aquele ali? Que é duzentos e pouco Por causa do tamanho, será? É todo automatizado Todo automatizado E esse aqui Mas que é Mercedes também Mercedes Mas se eu for comprar uma Sprinter Primeiro que esse aqui é de 2019 Olha a cara dele Cara de véio Olha a cara desse aqui Nova geração Coisa nova É Se você for comprar uma Sprinter hoje É cem mil dólares Caramba Então tem uma companhia no Texas Que compra essa Sprinter E faz Faz tudo sair por dentro E não tem como ela vender por cento e dez, né? Ela tem que vender por cento e setenta E oitenta, duzentos Mas esse aqui tá bonitão também, Gui? É cento e trinta? Cento e trinta Ó japonês Eu sou muito mais esse Daquela vanzinha pequenininha apertada É vovozinho Mas fovozinho Não é não? Vovozinho O que, rapaziada? Tá doido? Top pra caramba Cara Deixa eu ver Zerinho, João? Olha, cara Olha isso Caramba Ó Eu sou mais essa daqui Cento e pouco Pra pagar naquela van Que não cabe nada É lógico que não tem nenhum luxo daquilo lá, né? Mas ó Tem um banheirinho aqui Duas camas Aqui em cima Tem uma paradinha aqui Um banheirinho Tem essa visão aqui Tem a cama ali em cima também Um fogãozinho aqui Zeradinho Ó Televisão de LCD ali Mais uma cama aqui Bem legal Mas Não tem coragem também, não Deixa eu ver isso aqui Acima da Mercedes É outra coisa mesmo, né, mano? Mercedes é Mercedes É, cobei Cento e pouco isso aqui Esse aqui é melhorzinho Vamos escolher Qual que a gente vai comprar Vamos mentalizar Vamos escolher Qual que é mentalizar Vamos voltar lá no vermelhinho Que nem isso A gente tá comprando No 25 mil No vermelhinho Eu vou te comprar agora Cara, vou ser bem sincero, cara É 25 mil dólares É pequenininho Mas tem tudo Tem cozinha Tem banheiro Tem tudo Aqui você vai ter mais conforto É lógico, é Pra atender É atender E o bom também Que, tipo assim Aqui já tem motor É carro zero Direitinho Porém Porém Cento e poucos mil É Preço de uma casa É puxado, pai Mano A gente vai ver Esse daqui agora Ele tá 50 mil dólares Quanto que é esse, Gui? 50 mil A gás A gás Ele é a gás Usado Novo 50 mil dólares Tem um toldo ali grandão Ele abre pra esse lado aqui Cara, é muito grande, né, mano? Hã? Mas dá pra você alugar um terreno E deixar no terreno Acho que é retrátil, não é não? Isso aqui, ó É retrátil, é Ele vai pra dentro Ó 50 pau Olha aí Ele vai ligar a eletricidade ali Tá vendo? Pra ligar Pra ver como que fica por dentro Pra nós Olha aí Deixa eu mostrar pra você A conexão aqui Como é que é, ó Então ele vai procurar Uma eletricidade ali Tá vendo? Eagle Tamanho do bicho, hein? Esse aqui pode alugar um terreno E deixar ele, né, Gui? Pode alugar Pode comprar Tudo é melhor que aluguel, eu acho Pode comprar e financiar um terreno Sim Esse aqui é financiar Deve ser baratinho, né, Gui? 50 quanto, né? Não, cara, 300 dólares por mês 300, 400 dólares por mês Grande, 50 mil, velho Tá ficando famoso ali, rapaziada Hã? O cara que tá apresentando aí Tá ficando famoso, é Tá ficando famoso, é Tá dando até oizinho já É, ó O cara passa, dá uma mexidinha rápida No cabelo O cara vai devolver lá, ó Ó Ledzinho Entra lá, Felipe A 50 mil Fala que não é, Tom Vamo lá, gente O Gui agora tá vendendo Nervis Nervis Pô, parei, parei, Gui Eu quero esse Nossa Olha aí Quero esse aqui Olha o cheiro Tem uma ilha, cara Tem uma ilha Dois quartos Dois quartos E aí, japonês? Aqui tem Um quarto aqui Nossa, aqui já é presença, hein, mano Representou, hein Hã? Quartão Primeiro você já entra Do lado direito A gente tem isso Olha esse banheiro, japonês Passa um pano É, nunca sinto isso aqui Tem uma ilha, né O melhor custo-benefício que existe Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos lá Uau Japonês, onde tem luz aqui? Não tem luz não? Não tem não né Infelizmente não tem luz Porém Aqui a gente tem um sofá E aqui também tem uma cama de solteiro E com Fazer um escritório que é alguma coisa Vários armários Ó Mano é esse aqui Ó Apartamento Esse aqui é um apartamento Melhor que muito apartamento Dois sofá cara Ó E ainda tem um lugarzinho ali Você tá aqui assim Ó Caraca mano Lareira no bagulho Tem boca sobrando ali ó Tá aqui ó Faz a comidinha pro teu filho Numa boca de um tubão Nas outras bocas que fica fazendo risoto aqui um tempão E tá tudo bem Vai batata frita na fria Cinquenta pila pai Galera A pia dividida Tem criatura Tem tudo aqui cara Caraca moleque Melhor que muito apartamento Tem uma geladeira Tem uma geladeira aqui também Olha aqui E é tudo com Com clap aqui ó Pra Travado pra Quando você tá dirigindo É Brand new Zerado Isso aqui recolhe né Quando Quando vai andar Isso aqui recolhe né Qual Essa parte aqui ó Toda ela recolhe Recolhe é Ela vem pra cá Mesmo assim Sobra espaço ainda pra você Caminhar tá ligado Isso só vai recolher quando vai andar né Sim Olha japonês Que filé hein Cinquenta pau Representou Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece Se inscreve no canal Rapaziada Canal do Kobe tá aqui também Tamo junto pessoal Vídeo todos os dias no canal Um canal mastiga Segunda, quarta e sexta Não esquece Vai lá Que o bagulho vai ser louco demais Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Eu amo vocês Fui